Estamos aqui com o suplente, deputado estadual, Jean Girolomo, né? Jean Mendonça, Henrique Girolomo de Mendonça. Deputado, como que está a situação sua aqui hoje, passe-me com o deputado? Estou aguardando a mesa diretora deliberar, porque é de regimento interno da casa. Depois da deliberação da mesa, aí passa para o plenário, que vai ao ato de posse oficial. Quantos votos o senhor conseguiu na eleição de 2018? 9.005 votos. Representa a região de Pimenta Bueno, Primavera, São Felipe, Paracista de Pimenta, né? Essa é a região nossa da Zona da Mata. E qual hoje aqui, qual é a emoção hoje de estar nesse ato aqui agora? A gente fica feliz, né? Saber que a gente vai estar representando não só o município de Pimenta, mas toda a região, né? Representando o estado de Rondônia. Eu sei que, embora o tempo é muito curto, né? Porque estamos no final do ano de 2021, 2022 já é um processo delicado. Ele é mais curto ainda, por ser um processo eleitoral. Mas também isso não é desculpa para poder trabalhar, né? A gente vai, a partir de agora, a partir do momento que a gente empossar, a gente vai procurar ajudar dentro das medidas do possível, o governo do estado, a nossa região, para poder desenvolver e crescer. Faça um pouquinho, um pouco do histórico da sua trajetória como rondonense. Eu vim para cá em Rondônia em 1984, na cidade de Pimenta Moana, ainda criança, com seis anos de idade. Eu e minha família, sou formado em Direito, sou procurador municipal, fui vereador em 2008, fui prefeito de 2012 a 2016. Fui eleito deputado estadual em 2018, mas teve uma retotalização de votos, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele validou um voto de uma outra candidata, de uma outra coligação, me tirando na qualidade de eleito. E agora, foi feita uma nova retotalização, infelizmente, pelo deputado logo em seguida empossado, Saulo Moreira, e nos colocou como deputado estadual, tirando a vaga do PMDB e dando a vaga para o Podemos. Obrigado. Obrigado.